E o vídeo de hoje é uma sugestão de Luiz Fernando via Twitter E se vocês também têm sugestões para a pauta, nos siga no Twitter Os links estarão na descrição Pois bem, o Luiz quer que eu comente sobre um vídeo que viralizou na internet Nele podemos ver uma estátua de Jesus Cristo abrir e fechar os olhos Segue aí um trecho do vídeo O vídeo foi feito no dia 3 de agosto deste ano E já tem mais de 2 milhões de visualizações aqui no YouTube Também, quem puder, pois não é todo dia que vemos uma estátua abrir e fechar os olhos por aí, né? O vídeo de 2 minutos foi gravado na capela de Saltilho Em Coahulia de Zaragoza Para alguns, esse vídeo registrou um milagre E para outros, tudo não passa de ilusão de ótica ou montagem Bom, vamos dar uma outra olhada no vídeo para poder analisar melhor? Olha, na minha opinião, ilusão de ótica não é O movimento dos olhos estão bem definidos para ser isso Mas isso quer dizer então que o vídeo registrou um milagre? Eu acho que não Hoje em dia temos programas de edição de vídeo muito eficientes Vemos pessoas fazendo vários tipos de efeitos legais usando After Effects, por exemplo Para provar o que eu estou dizendo Eu fiz uma animação bem básica nos olhos da estátua da liberdade nesse vídeo E eu usei apenas recursos do Adobe Premiere Eu editei esse vídeo meio que correndo Imagine então quem tem tempo de sobra para poder brincar no After Effects Vídeos de Jesus abrindo os olhos não é raro aqui na internet E uma coisa que eu acho engraçado nesse tipo de vídeo É como o cinegrafista sempre prevê o momento que algo fora do comum irá acontecer Ele vai lá e dá azul na imagem no momento certo Mas enfim O vídeo foi postado pelo canal Adimensional Paranormal Especialista em investigar casos envolvendo fantasmas e etc E segundo eles, mais de 20 especialistas em fenômenos paranormais Padres, escultores, editores e designers Analisaram as imagens e não encontraram nenhum indício de fraude Porém o pessoal do canal aí não mostraram quem são esses especialistas Não publicaram em lugar algum, até o momento O parecer deles ou os métodos que eles usaram para poder afirmar que o vídeo é verídico Como disse uma vez Carl Sagan Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias Conclusão Fica difícil afirmar que o vídeo é real Tendo em mente que qualquer um que tem alguma noção de trabalhar com programas de edição de vídeo Como Adobe Premiere e After Effects Pode pegar um vídeo desse e fazer alguma alteração E a qualidade dessas imagens ajudam a construir uma fraude Pois ela é escura, tremida Enfim, eu não estou aqui com o intuito de acabar com a fé de ninguém Minha intenção com esse vídeo é ir atrás da verdade Eu não acho legal brincar com a fé de ninguém a troco de visualizações aqui no YouTube Se o registro fosse incontestável, eu seria o primeiro a falar isso Mas não é o caso deste vídeo Que eu acredito ser, mais uma vez, o trabalho de oportunistas atrás de visibilidade E agora um recado rápido Vocês conhecem o Polygoplay? O nosso canal exclusivo de games? Lá o What a Hell irá trazer gameplays, lives e informações relacionadas ao mundo dos games Então se você curte esse segmento, não deixe de se inscrever no canal Polygoplay O link estará na descrição Esse Lenda Sinistra está ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo Enfim, meus amigos, vou ficando por aqui Um grande abraço e hasta